Multiplica 1 e 3 quartos por 7 e 1 quintos. Simplifica a resposta e escreve como um numeral misto. A primeira coisa que vamos fazer é reescrever cada um destes numerais mistos como frações impróprias. É muito difícil, pelo menos para mim, multiplicar numerais mistos. Não é que não se possa fazer, mas é muito mais fácil se os transformarmos primeiro em frações impróprias. Vamos converter cada um deles. 1 e 3 quartos é igual a... vai ser sempre sobre 4. Vamos ter sempre o mesmo denominador, mas o numerador, como frações impróprias, vai ser 4 vezes 1 mais 3. 4 vezes 1 mais 3. A razão por que isto faz sentido é porque 1 é igual a 4 sobre 4 ou 1 é igual a 4 vezes 1 quarto. 1 é o mesmo que 4 quartos. E ainda temos 3 quartos. Por isso, 4 quartos mais 3 quartos dá 7 quartos. Dá 7 quartos. Então, isto é o mesmo do que 1 e 3 quartos. Vamos fazer 7 e 1 quintos. 7 e 1 quintos. Ora, 7 e 1 quintos. Exatamente o mesmo processo. Vamos continuar a falar de quintos. Vai ser o denominador. Fazemos 5 vezes 7. Pensem bem. 7 é o mesmo que 35 quintos. Fazemos 5 vezes 7 mais este numerador aqui. 5 vezes 7 mais 1. 7 é 35 quintos. E se juntarmos mais 1 quinto, ficamos com 35 mais 1, que é 36, 36 quintos. Então, este produto é exatamente o mesmo que fazer o produto de 7 sobre 4 vezes 36 sobre 5. Vezes 36 sobre 5. Podemos multiplicá-los agora. 7 vezes 36 passa a ser o novo numerador e 4 vezes 5 passa a ser o novo denominador. Mas isto vai dar números bem grandes. Não consigo multiplicar 7 por 36 de cabeça. Não consigo fazer isso facilmente. E, por isso, vamos ver se conseguimos simplificar isto primeiro. Tanto o numerador como o denominador têm números que são divisíveis por 4. Por isso, vamos dividir tanto o numerador como o denominador por 4. No numerador, podemos dividir 36 por 4, o que dá 9. E, se dividimos o numerador por 4, temos que dividir o denominador também por 4. O 4 é o elemento óbvio, porque 4 a dividir por 4 é 1. Agora, isto tornou-se 7 vezes 9. E quanto é 7 vezes 9? É 63 sobre 1 vezes 5, sobre 5. E obtivemos uma resposta sobre a forma de uma fração imprópria. Mas o que nos pedem é um numeral misto. Quanto é 63 quintos? Para descobrirmos quanto é, deixem-me agarrar uma cor aqui bem bonita. Dividimos 63 por 5. Em 6 há 5 uma vez. 1 vezes 5 dá 5. Para 6 vai 1. Baixamos o 3 em 13. Há 5 duas vezes. 2 vezes 5 dá 10. Para 13 vão 3. O resto é 3. 63 quintos é o mesmo que 12 unidades e 3 de resto, ou 3 quintos de sobra. E, se quiserem ir daqui para aqui, basta pensarem. 12 é o mesmo que 60 quintos, ou 60 sobre 5. 60 sobre 5 mais 3 sobre 5. Estas duas coisas são iguais. Estas duas coisas são equivalentes. Isto é uma fração imprópria. Isto é um numeral misto. Esta é a nossa resposta. 12 unidades e 3 quintos.